Mas tem um assunto especial pra gente tocar mais à frente do programa, que ele já voltou querendo tirar onda com o Flamengo. Voltou de férias, tá queimadinho, tava dizendo que na mesa dele tava cheio de gente. Mulheres. De mulheres. E ele já chegou dizendo, Nilson César, que vai dar fumo no Flamengo amanhã. Vai dar fumo, o Aulilau então vai ganhar. Você vai olhar no meu olho e vai dizer que você acredita que o Aulilau ganha amanhã? Dá boa tarde pra todos. Não, primeiro eu quero te contar, você falou que você ia falar ao vivo. Você é toda jovem do cara. Você falou, você falou que... Toma, trouxa! Eu e você somos caíveis. Caíveis. Somos atroxas. Cuidado, né, bota? Eu quero ouvir o que eu ouvi nos bastidores. O que você vai pode crescer o cabelo pra crescer. Toma, trouxa. Você vai repetir o que você falou nos bastidores? Vamos lá, primeiro boa tarde a todos. Não, antes da boa tarde, fala o que você falou. Eu sou educado, meu irmão. Eu sou do grau completo, tudo que você vai contar. Boa tarde, Bruno. Meu parça Nilson, me perna. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro que eu não tava de férias, né? Oito anos aqui na casa, muito bem cuidados. Eles me dão quatro dias de folga e acham que eu peguei férias. É, eu não estive em Miami, eu não estive em Orlando. É. Um mês, não fui pra Marraquete, no Marrocos. Ah, vai chegar lá numa casa branca. Fumo amanhã. Fumo. Às dezoito horas vocês vão ver. O que o Al... Como é Baneira? O Al, o Al. O Al, o Marega. Baneira, esse cara... Então tá valendo quinhentinho. Quinhentinho. Quinhentinho pra amanhã. Ele já chegou tirando onda. É assim que eu gosto dele. Ele voltou eufórico. Eu saí eufórico, eu peguei folga de quatro dias. Eu fiquei seis dias sem vir. Só que dois já é... Ele não trabalhava mesmo. É. Eu tava de folga. Quatro. Quatro. Ele falou, eu pegou seis dias de folga. Tá, vai me enganando. Bom, então, já começamos. Dois a zero. Dois a zero, Baneira. Dois a zero, o Ilau. É. Tem Michael, tem o Ejá. Pô, o Michael ainda tá lá. Meu Deus. Além do ex. O Michael vai ver aquela zaga. O Ejá também. O Michael, quando vê aquela lateral direita, vai dizer, dá em mim que eu já conheço. Bom, foi três a um em 2019. No mesmo ao Ilau, três a zero amanhã pro Flamengo. Fechado. Pronto. Quinhentos. E tá tudo apostadinho. Eu peguei folga de quatro dias e ganhei duzentos. Ganhou, ganhou duzentinho. Em cima do Palmeiras. Teve os palmeirenses falando aqui. Meu amigo do inimigo é meu amigo. Olha aí. E falando do Palmeiras, velho vampiro... Ah, deixa eu só contar pra você. Ontem eu tava de folga. Usou o celular ontem? Não, eu tava na cidade de Guararema. Queria mandar um abraço lá. Foi muito bem recebido. Em Guararema? Guararema aqui, meu. Antes de São José. Tentei te ligar, tu não me atendeu. Agora lá não pega celular. Aí é duro, né? Ô, vereador alemão. O que que é isso? Bota aí, velho. O mundo é moderno, pô. Não tem... Em Guararema, um lugar lindo. Muito bem cuidado. Muito bem administrado. Vai ser internet. Tem a sua prefeitura. Mas o povo tá reclamando da comunicação. Não pega celular. Ah, é, mano? Aí tem um vereador lá, alemão, falou que ia meter uma torre. Eu tentei falar contigo ontem. Não consegui. Isso que não deu certo, é. O recado tá dado. Então o recado tá dado. Pronca tô eu com você, que chegou hoje aqui no estúdio da Jovem Pan gritando. Vai ter fumo. Amanhã é dia de fumo. Fumo. Vai ter auilau. Amanhã tem auilau. Alá. Ou seja, você não vai... Alá. 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 Você não vai... Alá. Você não vai torcer pelo time brasileiro do Mundial. Mec Medina, eu vou tá lá de joelho. Você não vai torcer. Você viu lá? Sabe o que é esse? Mec Medina, o pessoal fica dando volta. Na época lá do Amadã. As duas cidades sagradas. Não é bom. Você já tá falando... Tamo junto. Tamo junto com quem? Eu sou católico. Estou cristão, católico, mas amanhã vou fumando. Então você tá assumindo ao vivo que você vai secar o Flamengo no Mundial. Não, eu vou pegar um negócio de cabelo lá. Secador. É, pra ele secar só não. Vou ligar, 220. Que loucura, irmão. Eu não gostei, 200 conto. Por quê? Por que você apostou comigo? No auilau? É, o senhor. Claro que tá apostado. O senhor esqueceu agora. Então eu já tenho 700 nessa mesa aqui, irmão. Já tenho 700. De dívida. Lá, lá. Lá, lá, Macbac. Agora, pra que essa secação toda? Irmão. Pra que essa bronca toda com o Flamengo? Tô torcedor. Tô torcendo pro Nápoles, pro au-lial. Au-l quem? Au-lial lá. Au-lial. Esse é fácil de falar. Esse aí mesmo. E alá é Deus também, sabia? Alá. Alá, manso ou muçulmano. Agora, ontem o Nilson veio com esse papo aqui no Canelada. Ah, tem oito jogadores da seleção da Arábia Saudita lá. Eu queria que vim a 50. Ah, tem Mishael. Tá bom, mas no Flamengo tem Arrascaeta, que jogou Copa do Mundo pelo Uruguai. Pedro, que jogou pela seleção brasileira. Você tem certeza, Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, que jogou pela seleção brasileira. Gabigol, que deveria ter sido convocado. Tem Davi Luiz, tem Felipe Luiz, que já jogaram Copa do Mundo. O Flamengo é um gigante. O Flamengo é um gigante. Você quer ir da Coutorça pra esses caras tudo? Porque esse time todo... Você não vai pra aqui, ó, pai. Então você vai torcer pro Aulau. É. Tá. Agora, a gente sempre fala, né, que é vexame quando um time brasileiro... Fé em Deus. A gente sempre fala... Que loucura, cara. É muita cercação. A gente sempre fala que o time brasileiro, se perde a semifinal, é vexame. É vexame. É vexame perder pra esse time do Aulau. Com tudo isso que a gente tá falando, oito jogadores da seleção da Arábia Saudita, Mishael, Cuejar. Ah, tem um atacante nigeriano também, né? Tem Galô, tem o Marega. Tem Galô, tem o Marega. Tem isso aí tudo. Não, mas é isso que eu tô falando. Não é um time... É vexame perder pro time? Lógico que é. Porque tá com medo. A alegria dele. Lógico que ele tá com medo. O mundo quer ver Real Madrid e Flamengo. Lógico. Mas eu não. Você não faz parte do mundo, né, Bob? Sou de outro planeta. Você não quer ver. Fala. Eu tava vendo hoje de manhã, né? Antes de vir pra cá. E aí, né? Assim, a gente é de elogiar, né? Tudo que a gente fez aqui na Copa do Mundo e tudo. Também dá os parabéns. Pode ser bem pela Copa do Mundo, né? Todos os jogos. Claro, claro. Tudo bem bonito. Grande trabalho. É verdade mesmo, né? Deixa pra você elogiar. Eu não elogiei. Não? Claro, não. Pode elogiar você. Claro, de você já comeu. O canal é importante. Não, como, mas não faz pra você já... Eu não custo. A gente não assistia. Aí eu tava vendo hoje, Bruno, né? Aí os companheiros nossos de trabalho estão lá, né? Lá no Marroca. Eu tava vendo Lédio Carmona e Marcelo Barreto. Sentado na beira da praia, fazendo entrevista lá do Sport TV, no Castelo, né? Aí eu digo, rapaz, vai tudo votar amanhã. Vai tudo votar. Gente, eu vou gostar tanto de roubar 500 amanhã. Mas eu vou gostar tanto de pegar esses 500 de amanhã. E o PPA não vai estar aqui amanhã, né? Você não vai apostar e vai correr, não. Eu não corro nunca. É, então esteja na escala. O que pode acontecer... Eu não beei quarta-feira, seu Lund. Não, amanhã a gente tem programa logo depois do jogo. Ah, é? Eu tô nisso aí. Deixa eu ver aqui pra aí, eu vou ver a escala. Pra aí, eu vou ver a escala. Isso aí eu não vi, né? Eu já vou ficar aqui. A gente tem programinha logo depois do jogo, só pra lembrar vocês. Eu não sabia disso. E tem outro, hein? Eu sou sujeito homem, o Vampeta já apostou muito... Tem não? Ué, tem, me falaram que tem. Eu tô, Bruno. Não, vocês não estão, mas eu... Ah, eles correm. Eles correm. E eles apostam e correm. Na escala aqui não tem nada, não. É, não tem? Ó, das 18h às 19h, amanhã depois do jogo. É, na escala não tem, mas já foram avisados. Eu vou pedir pra te escalar. Se tiver prorrogação e pênalti e tal, aí o programa vai ser mais tarde. É, aí vai ser depois. Ah, aí vai ser mais tarde. Não, mas assim, brinca das rapazes, o Flamengo é favorito, pô. É, lógico que é favorito, né? Só faltava você chegar aqui e falar que é o Flamengo é favorito. Não, não foi favorito. Ó, olha bem. Esse time é argentino. Ó, eu peguei uma teoria, eu vi uma teoria hoje que é muito legal, assim, né? Foi, eu peguei até com o que eu tava falando, Marcelo Lina, né? Também era gol. Ele falou assim, um jogo na NBA, você vai pra um pre-off, são melhores, são sete, melhor de sete, né? Vai dar a lógica que é o mais forte na NBA. No futebol, como é um jogo só, não é melhor de sete, pode dar qualquer porra. Gente, é tanta secação que ele tá comparando com o NBA, daqui a pouco ele vai comparar com o futebol americano. É tanta secação, irmão. Sete jogos, a tendência é que deu o melhor. No futebol não são sete. Quanto mais jogos, mais chances. Se der sete jogos, Flamengo e o Real, sei lá, se não é um time aí, é capaz de o Flamengo ganhar mais. Mas em um jogo só, pode dar qualquer coisa. Quanto mais jogo, mais chances, mais forte ganhar. Por isso que eu tô falando. É, por isso que eu tô falando. Pronto, te levantei a bola. Em sete jogos, Flamengo e o Real Madrid, o Flamengo vai ganhar quatro jogos do Real Madrid? Não. É isso que eu quero falar pra chegar na Flamengo. Nenhuma, eu acho. Só que um jogo. E falando em Real Madrid, a fase tá ruim, hein? Ah, tá boa pra quem ganhou do Boa Vista. A fase tá ruim, hein? Tá boa pra quem ganhou do Boa Vista, Boa Vista. Ô, menino. Ô, menino. Ô, menino. O Botafogo meteu quatro. É, ô. Tá boa. Eu sou louco. O Real Madrid perdeu pro Mallorca, pro poderoso Mallorca. O Real Madrid, curto a... Bem provável que não jogue, se Deus quiser, tá fora. Benzema. Benzema não viajou. Militão. Militão não viajou. E queira Deus que eles fiquem se recuperando em Madrid e não viajem pra Rocha. Aí sabe o que o cara falou? É isso. Aí o cara também, aí que eu falo também, agora de ver todo mundo falando esse programa. Aí o cara falou assim, ó. O Porto A não foi, mas o goleiro reserva, foi comprado com 17 anos, foi emprestado, tá lá, não tem experiência internacional. O cara vive na Europa, joga ali, jogou ali. É ucraniano. É ucraniano. Foi campeão mundial, não viveu com a Ucrânia. Jogou ali e tal, dá o que tem experiência, é o Santos. É. Que vai lá pra Bangu, Madureira. É. Né? Ih! Olha aí, ó. Olha a notícia chegando pelo Kaique Lima. O que aconteceu? De acordo com o jornal Marca da Espanha, que respeito muito, que continue trazendo informações pra gente. Boa. O Real Madrid está muito desesperançoso com a presença de Courtois em Marrocos. Ah. Então, e aí você pode defender esse teu goleiro ucraniano. Para o que você quiser. Você falou que ele não viajou? É maravilhoso o Courtois. Ele viajou, ele viajou e pode jogar final. O Courtois não tá, não viajou. É uma hora de vir. É, é perto. É uma hora de vir. Marrocos é do lado. Ele pode ser recuperado. Adeus exames também, que não deu nada na conclusão. Você falou isso também? Aí a produção sabe. Ih, vai jogar, hein? A produção sabe que não deu nada nos exames dele? Ih! No Courtois? Ai, 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 ai. Então traga a informação. Ele lá não manda pra você? Não, não. Se você desafiou a produção, agora fala você. Eu tô falando pra quê aqui? Fala aí. De novo? Então ele não tem lesão. Não tem lesão. Então o Real Madrid deixou ele na Espanha pra ele tirar férias com a mulher dele. Preventivo. Fazendo tratamento. Preventivo. Tá com dor. E pode jogar a final. Mas antes disso, quem falou que... Que loucura. Que o Flamengo tá na final. Quê? Quem falou que o Flamengo tá na final? Ué, eu só tô falando que você falou... E o Benzema? E o Benzema? É bom você ter o Real Madrid... Vamos lá, Pedro. A situação do Benzema... O Benzema não joga. O Benzema tá fora. É, o Malvutuá pode jogar o jogo final. É, já é um reforço. E o Militão? Deixa eu falar uma coisinha. Se o Aulilau ganhar do Flamengo, eu venho de turbante na quarta-feira aqui. Eu venho? Tu já veio. Não vai vir, é porque eu sou sujeito homem. Você não aposta nada, porque você tem vergonhazinha. Eu já venho. Você vai se vestir de alguma coisa? Eu venho nu, pronto. Você vem como? Não, não. Agora fala. Aquele corpão bonito. Não vai ganhar, tico. Não vai ganhar. Então você concorda que o Flamengo é favorito. Não, você não vai ganhar o Flamengo. Não vai ganhar do Aulilau. Ó, ó, ó. Aí. Boenas notícias para a El Madri. La lesión de Courtois no esgrave. Tá vendo? Vê se alguém da produção mandou ir pra ele. Não marca. Só manda coisa boa. Então tá cedo. Ela tá no marca. Mas o marca se diz desesperançoso. Olha, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó. De novo. Não deu nada. Grandão aqui pra você ver, ó. Não deu nada. Boenas notícias. É, não vai dar nada. Vai jogar. Ó, mas o marca disse que tá desesperançoso. É dúvida. É dúvida, Courtois. É dúvida. Courtois é dúvida. Sim, é dúvida. Não, ele pode jogar a final. É isso que eu tô falando. Sim, claro que pode. Agora, cabe a nós torcermos pra que não jogue. É, porque meter um golzinho nele é duro. Pra que não jogue. Meter um golzinho naquele cara é duro. É, é duro, mas o Mallorca meteu. É, mas não foi nele, né? Ele saiu naquele dia. O Brasil tentou, tentou, tentou e nada. É, porque quando eu falo assim, quando você viu um jogo assim, ah, o Real Madrid perdeu o do Mallorca de 1x0, ah, o Real Madrid não tá legal, aí tá na fase de grupo, já passou pro mata-mata da Liga dos Campeões, e aí você vê assim, é, Boa Vista e Flamengo, o time todo titular não faz o gol, dá esperança também? Ué, o Flamengo ganhou. Ganhou de 1x0. Boa Vista. Ó, eu sou o primeiro a falar. Se jogar Boa Vista e Mallorca. Eu aqui... 3x0 Mallorca, 2x0 Mallorca, também o Mallorca não é esse brilhantismo todo, não. Agora, é o que eu falo, a fase do Flamengo é ruim, mas a do Real também não é boa. Isso é positivo. É o que eu falo, o Flamengo não tá jogando bem, a zaga é totalmente aberta para o Flamengo. O Flamengo tem que fazer o papel dele, que é ir pra final. Esse é o papel do Flamengo. O papel do Flamengo é ir pra final. Indo pra final, o Flamengo já fez o papel. Chegou na final. Ganhar do Real é zebra. O papel do Flamengo é sempre ganhar. Não, não, não. Se ganhar do Real... É sempre o título. Pera um pouquinho. Nem você que é Vasco... Ah, já estão vendo aqui, ó. Já estão vendo aqui, passa. Escuta. Não passa. É outro Paulo Souza. É, lógico. Tem que trazer o Jesus. Vai, vai, vai. Volta a Jesus. Vai ser um volta a Jesus. Não passa, vai ter. Se perder do Al-Rilau, vai ter. Ah, nossa. E se perder do Al-Madeiro também. Mas acho que a gente vai se tomar uma goleada, assim. Se perder de 1x0... É, perdido, né? O normal é o Real Madrid ganhar o jogo. Se chegar à final, Flamengo e Real Madrid. O normal é o Real ganhar o jogo. 2x0, 2x1, 1x0. O normal é a vitória do Real Madrid. Principalmente se tratando de Real Madrid. O Real pode estar na pindaíba que tiver. É, mas entra a mística do Real numa final. É duríssimo ganhar. É o maior clube do mundo. É o maior clube do mundo. Então, pra você ganhar desse clube, é um feito. Se o Flamengo conseguir, falei ontem, se o Flamengo conseguir uma vitória diante do Real, é um feito que o Flamengo vai guardar isso pra sua história. Gente, mas aí a gente... É óbvio que todo mundo vai achar isso. É óbvio que todo mundo acha... Passou pela semifinal, já tá feito o trabalho. Não, todo mundo acha que o Real Madrid é o favoritíssimo ao título. Agora, você mesmo, senhor Vampeta, falou que nunca vai ser impossível pra um time que tem Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Davi Luiz. Foi você que falou, não fui eu. Felipe Luiz, Gerson, ganhar um jogo. Você falou isso. É impossível não é. É impossível não é. É impossível não é. O Real também? Claro que é possível do Al-Ilau. É, botei, compara os dois. O Al-Ilau ganhar do Flamengo ou o Flamengo ganhar do Real Madrid? O time nada, brilho ganhar do Flamengo. Tá mais próximo do que o Flamengo ganhar do Real Madrid. Você pega ali, você tira Tony Kroos e Modric, que estão na transição já... Você pega os dois volantes de 20 anos, não tem nem 20 anos o Flamengo... Os dois, a seleção princesa. O Camavinga e o Chomini. Sabe onde eles estavam? Chomini vai jogar. Sabe onde eles estavam há um mês atrás? Na Copa. Jogando a final da Copa do Mundo, perdendo o pênalti. Sim, o Chomini perdeu o pênalti. Assim, até nessa comparação da semifinal com a final, aí, claro, eu já falei várias vezes. Acho que o Flamengo e o Palmeiras, realmente, eles melhoraram o nível dos times aqui, dos campeões da Libertadores. Mas, até estatisticamente, o número, nos últimos anos, acontece muito mais do campeão da América do Sul perder a semifinal do que ganhar a final. Sim. É, a última vez que ganhou a final foi em 2012. Nesse período, o Atlético Mineiro perdeu a semifinal, o River Plate perdeu, o Palmeiras perdeu, o Atlético Nacional da Colômbia perdeu. Então, até... O Inter perdeu antes. O Mozambique. Então, até, né, estatisticamente, você olha, é muito mais fácil o time perder a semifinal, o campeão da América, do que ganhar a final. Você viu o time africano, tirou o time daqui dos Estados Unidos. É? O Awali, o Seattle. O Atlético Mineiro foi lá e perdeu a semifinal. Perdeu pro Raja Casablanca. Agora, se o Flamengo ganhar do Real Madrid, coisa que eu acho improvável, mas se o Flamengo ganhar, vai ser também. A gente tem que... A gente não pode, enfim, ignorar que seria o maior feito da história do Flamengo. Acho que a gente não pode ignorar. Não, eu digo mais. Eu acho que seria o maior feito da história de qualquer clube brasileiro. Ganhar de um Real Madrid numa final de Mundial, pô... Porque o Flamengo já ganhou do Rio, é pô. O Flamengo já ganhou. Não, sim, mas o Real Madrid é maior, pô. O Real Madrid é o maior clube do mundo. É, mas... Ué, não é? Nenhum brasileiro nunca ganhou do Real Madrid numa final de Mundial. Teve feitos aí, assim, lá atrás. O próprio Flamengo do Liverpool é porque era o campeão europeu no momento. Não, o Santos batia no Madrid. É. Fácil, sempre. Não, teve, teve... O normal me engarrava com o time para aí pé faz muito tempo, mas batia fácil no Madrid. Tá, mas aí... Eu acho que é a maior... Sabe por quê? Porque tem uma legião... Eu acho que é a maior. Tem uma legião de estrangeiros no Real Madrid, no futebol europeu, que antes não tinha. Era dois... Claro. E é o maior clube da história do futebol, gente. Isso é, isso vai ser o maior clube da história do futebol. Eu acho que não vou... Não pode ignorar o fato... Será o maior feito da história do Flamengo. O maior feito, mas de longe da história do Flamengo. Aí eu acho que seria... E pode sair da história do futebol brasileiro. Seria ou não? Ah, eu aí também acho que é radicalizar um pouco. Eu acho que sim. Aí eu vou falar clubista, clubista. Mas não é. É uma final contra o Real Madrid, pô. De Mundial. Vamp, pra você, seria ou não? Pra mim seria. Uma feita. Pra você, Piperno? Ah, eu acho que igualaria outras façãs aí. Fugiu. Então me fala qual façãs aí. Então me fala qual. Igualaria outras façãs. Então me fala qual. Uai, por exemplo, o Santos terceiro, bem campeão mundial em sequência. É duro. São Paulo do Telecom, Barcelona e Milan. Barcelona, Milan, Liverpool. Só que aquele Barcelona e o Milan, só podiam ter de estrangeiro. Hoje são seleções. Quando ganha do Barcelona, o Barcelona tinha de estrangeiro Ronald Koeman. Stutckhoff. É, três. E Laudrup. Então hoje não. O Real Madrid é uma seleção de estrangeiro. A gente viu aí, ó. A gente viu ali. Você tem o Porto A, que estava na Copa do Mundo pela Bélgica. Você tem os próprios espanhóis que jogam. Todos. O Real Madrid dava. Você tem os franceses lá. Os brasileiros. Sem dúvida a distância aumentou. Aquele São Paulo contra o Milan, por exemplo, foi em 93. Muitos jogadores do São Paulo e do Milan, no ano seguinte, estavam na final de 94. Na final da Copa do Milan. O Zete, era a reserva. O Zete, Cafu, Miller, Ronaldão. E do Milan estava Donadone, Massaro, Baresi, Maldini, Costa Curta, Albertini. Tinha um monte. Mas só que eles são... Era o timão do Milan. Só que era tudo italiano. Só tinha três estrangeiros. Hoje os times são seleções. Sim. Aumentou. Ó, a gente vai pra um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube, hein? Já batemos 36 mil pessoas. Galera, vamos deixar o like. Todo mundo que tá com a gente aqui, deixa o like. Vamos tentar bater mais de 10 mil likes pra gente bombar ainda mais aqui o programa no YouTube. Já, já de volta à Rádio Jovem Pan. Nilson, você queria falar? Não, eu vou torcer muito pelo Flamengo. Falei ontem. Vou mesmo. Vou torcer por uma vitória do Flamengo. Torce, torce mesmo, pai. Claro. Você acha que eu vou torcer? Não tem parente em Madrid. Não tem parente em Madrid. Não tem parente nenhum em Madrid. Não tem nenhuma identificação com o Real Madrid. Vou ligar pro Banega agora. Banega é o cara brasileiro. Sou brasileiro. Você acha que eu vou torcer contra um clube brasileiro? Mas de jeito nenhum. O Flamengo é o Brasil. É lógico que é Flamengo. É Flamengo. É lógico que o Flamengo é o Brasil. Eu vou torcer. Banega? Eu vou torcer muito. Banega, Banega. É claro que o torcedor... Viu? Torcedor do Palmeiras, torcedor de São Paulo, do Corinthians, do Santos, do Vasco, do Clube... Vai todo mundo torcer contra o Flamengo, né? O torcedor vai. Eu, como totalmente isento nessa questão aí, eu vou torcer pro futebol do Brasil e pelo Flamengo. É, mas vocês sabem que você é minoria, né? Que é o que eu falo sempre aqui, sem hipocrisia. Torcedor de outros clubes sempre torcem contra o brasileiro que tá no Mundial. Mas eu citei isso. Os torcedores... Sempre. Os torcedores farão... Eu não, eu não consigo você torcer. Eu. Eu. Totalmente isento. Eu já torci pra alguns. Eu vou torcer pro Flamengo ganhar do Real. Vai ser muito duro. Parada duríssima. Acho que o grande favorito é o Real Madrid. Seria o maior feito da história do Flamengo em relação ao futebol do Brasil. Não sei se a gente tem que pensar melhor. Mas em relação à história do Flamengo, seria o maior feito da história do Flamengo. Ganhar esse título mundial em cima do Real Madrid. Seria espetacular se isso acontecesse. É uma chance. Existe. Se não jogar o Courtois. Se não jogar o Benzema. Se não jogar o Militão. Sabe? Eles têm um grande time? Claro que tem. Mas o duro pra vocês é se vocês perderem um a zero gol do Vinícius Júnior aos 40 do segundo tempo. Aí vocês vão entrar em crise. Você já imaginou? Um a zero o Real Madrid. Mas você fala que você tá torcendo e mete uma secação nessa ao vivo. Ele fala que tá torcendo e manda uma secação nessa ao vivo. Ah, agora se for um a zero o gol do Michal. Isso que eu ia falar. Aí, então, nossa. Eles estão perdendo a semifinal. E tem um a zero o gol do Cuédiar. Um a zero o gol do Cuédiar. Um a zero. Dois a um. E o Cuédiar marca os dois a um. O Cuédiar marca os dois a um. Então, é isso aí. O Michal e o Cuédiar. Dois a um. Você escolhe esse risco. O Cuédiar marca os 45 minutos. Ele vem com o discurso. Depois ele muda tudo. É, é, é. Ele falou que tava torcendo. Você tem que criar polêmica. Aí ele vem com uma secação. Essa hipótese do Vinícius Júnior meter um a zero aos 44 segundos no tempo vai doer demais pra vocês. Vai doer muito. Porque o Vinícius é Flamengo. É ou não é? É muito Flamengo. É muito Flamengo. Mas se o Cuédiar fizer o gol, ele vai bater no peito. Você já pensou um cara que era um muito Flamengo, no último minuto de jogo, acabar com o sonho do maior jogo da história do Flamengo, que seria ser campeão diante do Real Madrid. Isso vai doer. Vai ser uma flechada. Bom, deixa eu interromper essa secação, pelo amor de Deus, pra chamar o Brito. Tá nervoso? Estamos de volta. Estamos de volta. De volta à Rádio Jovem Pan com uma secação do Nilson Serra. Ele começou dizendo, Van Pinto, eu vou torcer pro Flamengo. É Brasil. Eu já falo logo, eu não torço. Daqui a pouco... Você tá visualizando. Olha o que ele fala. Ele tá visualizando. Eu falo logo, né? Eu não torço. Fala. Fou até lá amanhã. Ó, Brasil ganha a Copa ou o Flamengo ganha o Mundial? Você trouxe pra... Aí não, é o Flamengo. 2019 como foi? Foi legal? Ficou feliz pela atuação? Ou foi muito triste? Não, 2019 foi triste, sim. Porque o Flamengo jogou de igual pra igual com o Liverpool. Jogou bem. Ué, jogou ou não jogou bem aquele jogo? Jogou. E aí o Lincoln me fez o favor de zunir pra arquibancada o lance do empate. O lance do empate contra o Liverpool, o Lincoln zuniu pra arquibancada. Jogou bem.